Bom dia, quem fala é a Playgill, hoje eu tô assistindo pra vocês aqui mais um vídeo, hoje eu tô assistindo pra vocês aqui um vídeo no canal de triatlo e dessa vez a gente vai tá aí primeira pessoa, já restringi a câmera aí, eu tô aqui com o Zéu e com o Diogo e o Dini tá na calça que ele tá jogando LOL, esse miserinha desgramento aí, bora lá gente, é esse miserinha, só vamos aí então, tão no mesmo time, graças a Deus, ainda bem. Nossa, velho, que que é isso, mano? Não para, velho. Fica só fazendo barulhos aí. Ai, tô com o controle errado, tava com o controle de teste. Ih, se vê, ó, vai em primeira pessoa aí, vai em primeira pessoa. Ai, meu Deus, é primeira pessoa, né, vai ser uma merda. Ó, meu óculos já tá zoando a tela, meu óculos, é porque eu tô de óculos aí. Tira o galão da mão. Ai, tô. Por que você tá correndo grudado na parede aí, chutando a parede? Pra ver se pulga. Puxa, velho. Ô, por que eles começaram na frente? Pois é, mó milhão eles, hein, garotos. Garotos. Será que tem vantagem, aquele lado? Não sei. Mano, eu só sei que em primeira pessoa é tensa aqui, né? Olha só. Olha só, vamos com calma. Fizel. Fizel, eu quase caí. É difícil demais. Ai, meu Deus, eu caí, eu caí. Eu me tirei toda, eu nem vi nada. Eu entrei na bicicleta. Eu entrei na bicicleta. Entrei, entrei agora na bicicleta. Mano, eu tava uma perdida ali. Nossa, a acelera era milhão agora. Me segurem, me segurem. Bora, 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 bora. Ô, eles, eles tão meio... Ai. Cara, eles tão muito na frente. Ai, Diogo. O Diogo, um aparadão caído ali, velho. Diogo real, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, eu me julguei na água, que nem sei a direção certa. Ai, meu Deus. Agora em primeira pessoa aqui, velho. Do lado, os banquinhos, hein, Zéu? Nossa, eu me joguei também. Ai. Meu Deus do céu. Mano, eu também tenho que mergulhar, velho. Eu tô indo por cima da água. Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil. Vou por cima da água também. Não sei porque ele tá mergulhando. Ah, não sei. Acho que não... Sei lá. Nossa, eu vou por aqui mesmo, velho. Puta que pariu, velho. Ah, só você virar pano, né? Só você mexer na câmera, no outro analógico. Mano, será que lá tem jeito de ir mais rápido? Porque lá tão muito, muito, muito mais na frente do que a gente. Todo triatlo assim, uma rodada, um vai ter mais vantagem que o outro. Ah, que pena pra nós. Bora, bora. Nossa, eu falei, Zéu morreu, mas é o menino parcuzeiro. Eu ia falar agora. Meu Deus. Eu gelei, velho. Eu falei, meu Deus, Zéu já morreu, velho. Nossa, os caras já estão ali, mano. Nossa. Vai, 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 meu querido. Vou pegar umas armas aqui. Pronto, pronto. Peguei umas armas aqui. Peguei umas armas aqui. Só do Rico. Já levei um tiro, velho. Caraca, mano. Nossa, já mataram. Na moral, tomei já. Aquele cara de vermelho tá morrendo, Gui, mano. Mano, tem mira automática? Tem. Cuidado, velho. Eu morri já. Também morri já. Nossa, velho. Ferrou muito. Mano, eu não... Matei um, matei um, matei um. Tá, só tá eu e um cara aqui, né? Legal. Show. Show de bola. Ai, o cachorrinho, o Bulldog, vai morrer. Ah, eu morri, velho. Que merda, mano. Mas é muito difícil, velho. Galera, perdemos aqui a primeira rodada. Bora pra segunda rodada. Só vamos. Galera, voltando aqui, então. Segunda rodada. Eu acho que a gente saiu no outro lado agora. Vamos ver se tem mais vantagem nesse lado. É, a gente tá do outro lado. Vamos ver se tem mais vantagem. Bora, gente. Bora, 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 bora. A milhão, a milhão. Olha, a gente tá saindo na frente, pelo menos. Por enquanto. Só vamos, só vamos, só vamos. Não vamos perder essa vantagem, não. Vai, libera um crotinha aí. Alô. Nossa. Tá feiga. Caraca, olha isso. Pegou meu vácuo, hein. Caramba. Nossa senhora, passou mó milhão. Vai, pula. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Esse lado tem uma vantagem, o outro tem que passar pela madeirinha azul e tal. Mano, ainda bem que eu coloquei três, hein. Aí tá bom a gente virar, hein. É, dá pra gente virar. Bora, bora, bora. Nossa, bati com tudo aqui. Eu acho que foi três, não sei. Nem lembro. Ah, quase. Que uma impressão que dava em primeira pessoa, quando pula aí, mano, pra ir pro mar. Nossa, vocês... Ah, pulei certinho agora. Ah, vamos ver se eu pulo certo. Ah, eu não. Poxa vida, hein. Pra não falar outra coisa. Na outra eu caí que nem uma banana podre caindo do carro. Sim, eu... Ah. Eu fui assim, velho. Olha, eles estão meio que na frente aí. Sobe! Ah, só faltava aqui ser bugadinho pra subir, né. Vai, 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 vai. Não, meu personagem quer... Mano, eu tô conseguindo. Aí. Eu tô chegando nas armas. Bora, bora, bora. Pegar ele subindo, pegar ele subindo. Eu vou pro lado deles. Vai lá, então. Será que dá pra encher? Acho que dá, eles estão subindo ainda. Então, melhor a gente matar eles quando eles estiverem ali, Diogo. Mano, passar no... Ficar bem pro lado. Passar no fininho eu com a arma. Tá lá? Não, até lá. Vamos matar, Zé. Não, é melhor matar aqui eles subindo, vem. Vamos, vamos, vamos. Já pega eles. Olha lá, eles estão subindo já. Vai, 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 vai. Nossa, agra. Caraca, o agra não morreu. Que isso? Peguei a arma? Peguei, peguei, peguei a arma. Caraca, boa. Boa. Ai, meu Deus. Vai subindo ali, ó. Boa. Nossa, levei um tirão, velho. Meu Deus, preciso comer. Come aí. Agora você já comeu com a arma. Aqui, tem, tem. Olha eu comendo em primeira pessoa, que emoção. Ela mó coloca na câmera, batendo na câmera. Caraca, já matou os caras. Meteu uma azeitona, como é que é? Boa. Caraca, Zé. Não, eu não, velho. É outro cara. Ah, velho. Que merda. O agra me matou, mano. Mano, eu nem respirei ali, velho. Matou todo mundo aqui. Só tem um vivo. Ah, ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Verdade. Só tem um vivo. Cadê? Nossa, ele tá na água. Passando pro outro lado. O Zé e o outro cara. Tô passando pro outro lado. Ixi, já era. Ai, é muito tenso, velho. Fazer esse fininho. E primeira pessoa, velho. Sim, é horrível. Vai, vai, vai. Ele tá subindo, ele tá subindo. O cara se escondeu. Ah, já era. Já era, velho. Galera, ganhamos aí essa rodada. Tá um a um pra gente. Eu acho que eu coloquei três rodadas ou duas. Eu não lembro. Espero que seja três mesmo. Então, bora aí pra próxima rodada, beleza? Louco, salvamos aí, galera. Mano, essa parte, esse é o lado que a gente não tem tanta vantagem, né? Então, vamos tentar com ele. É, só tem que pular o muro e pular a deus, velho. É porque a gente tem que pular o muro aqui. Sim. Aí eles não precisam. Não, olha, eu me joguei. Meu Deus, quase a deus. Ai, Diogo do céu. Ô, Diogo, você é rápido. Você vai na frente. Né, velho? Tô lá atrás. Nossa, lá. De nada aí que eu vou. Mas já, já ele tá na frente pra gente morrer. Pô, descendo aqui, velho. Descendo a escada aqui, velho. Você tá louco. Isso daqui também, é outra coisa ruim, ó, que tem também. Tá louco, está louco. É, isso daqui faz a gente perder o meu trem, pô. Sim. Ah, caiu. Nossa, eu vi. Graça, velho. Os primeiras pessoas, lixo. É horrível. O cara caiu ali também que nem eu. Galera! Ah, já era, gente. Nossa, teve o outro que desceu a escada ali também. É, difícil. Tá eu e o cara aqui embaixo agora. Tá eu e o Diogo aqui. Nossa, eu bati com tudo, Diogo. Diogo, deu ruim aqui. Não! Ó o outro atrapalhando aqui, velho. Mano, já era, já era. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô com nada de vida e os caras tá ali. Eu vou ficar fazendo o que é vivo. Ai, meu Deus. Eles vão me metralhar. Ai, meu Deus. Vai todo piruletando aqui. Tudo indo voltar. Beleza. Ah, ferrou muito. Ai, eu não achei burro. Ferrou muito. Eu tô me afundando, Diogo. Ô, como sobe aqui? Mexe o outro analógico, o outro. Mano. Ah. Olha pra cima com o outro analógico. Tô olhando, tô olhando. Vai, vai, vai. Zé, tenta voltar aí, Zé. Eu tô no começo do parkour, velho. Os caras vão me massacrar se eu passar lá. Mas custa nada tentar. Não, mas tem uma escada na praia. Eu sei, eu voltei. Ah. Vai, 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 vai. Não, mata não. Ah, encerrou. Doutor, eles me mataram aqui. Eu já era muito. Vai daqui. Aê, boa, peguei. Não, não botem esperanças em mim, não. Ai, ai, ai. Mano, os caras tão miradão, velho. Eu já era. Matei um. Boa. Vamos desistir não, né? Eu já era. Tem nem jeito, velho. Matei outro. Aí, matou outro. Boa, Diogo. Caraca. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Vem, Zé, que eu tô olhando aqui agora. Calma, tenha fé. Eles vão tentar me matar pelo lado lá, que você tá ligado, né? Sim, 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 sim. Ai, não, recarrega não. Ai, meu Deus do céu. Ô, Diogo, já sei. Ó, um caiu, um caiu, um caiu. Nossa, já era, já era. Só tem dois. Só tem dois, só tem dois. Já era. Um suicídio, um cara cometeu suicídio. O cara cometeu suicídio aqui. Tem um no mar, tem um no mar. Tem outro indo aí pra sua base, só que o cara aqui em cima. Tá botando, tá botando, tá botando. Nossa, ele tá ali, mirado. Ele tá mirado, ele tá mirado. Não, mas... Não, ele caiu, velho. Tá lá embaixo. Os dois tá lá embaixo. Os dois tá lá embaixo. O Tyger só tá matando. O Tyger só tá matando. Boa. Caraca, mas era molinho. Caraca, velho. Mas Zé, eu faço aqui, moleque. O Zé, eu colocassei a arma. Vou não. Vai no soco, vai no soco. Ele subiu, ele subiu. Ele já subiu. Ele já subiu. O Zé, bota fora do radar e nada por debaixo, tá ligado? Sai lá na análise dele. Tem a moral? Pega ele por trás e tudo. Tô usando. Ele vai ali, ó. Ele vai aparecer ali, ó. Calma. Ele tá indo, ele tá indo. A gente tá perdendo. Mano, 34 segundos, velho. Aí, vai, vai, vai. Boa. Caraca, ganhamos. Ganhamos aí, galera. Tá 2x1. Pera aí, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, acabou, acabou. Ah, beleza, então. Galera, ganhamos aí de 2x1, velho. De virada. Mano, sucesso total. A gente ia perder essa, porque a gente saiu na desvantagem. Mas, galera, arregaça aí no like. Deixa bastante like aí nesse vídeo, beleza? Pra ter mais vídeos aí em primeira pessoa. E de triatlo também. Eu espero que vocês tenham gostado desse modo. Eu trouxe já há muito tempo atrás. O canal do Zéu e do Diogo tá aqui na descrição, se eu sei lá. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí também, beleza? Arregaça aí no like. É nóis. Valeu e fui. E aí E aí